Música É isso mesmo, Haroldo, eram por volta das 22 horas da noite de sábado quando a Polícia Militar recebeu um chamado via 190 para atender uma ocorrência de homicídio aqui na Avenida Iderval José Brasil, no bairro Novo Catual justamente nesta residência em que nós estamos nesse momento a vítima teria chegado aqui na residência por volta das 21 horas abriu o portão juntamente com a esposa e adentrou justamente nesta localidade aqui ela veio nesta direção e começou uma discussão com a mãe tudo isso por conta de um narguile parece que ele queria fumar juntamente com a companheira e a mãe não estava aceitando a situação eles começaram uma discussão intensa foi justamente aqui que a mãe foi até a cozinha se apossou de duas facas uma outra pessoa que estava na residência juntamente com ela antes que o casal chegasse interviu na situação, pegou a faca e jogou aqui do lado de fora ela não contente com a situação retornou à cozinha e se apossou de uma outra faca foi até o filho sem chance de defesa desferiu alguns golpes contra ele esse homem tentou intervir mais uma vez juntamente com a companheira da vítima que foi agredida com um soco na boca logo após a situação ela pegou uma motocicleta Honda Bis de cor vermelha que era dela e juntamente com essa pessoa que estava com ela saiu daqui do local e empreendeu fuga tomando rumo ignorado a polícia militar veio até o local colheu informações acionou a equipe da perícia técnica que estiveram aqui no local colheram as informações sobre o fato e posteriormente o corpo foi liberado à funerária de plantão a gente acompanha aqui inclusive tem um pedaço de rodo quebrado possivelmente foi utilizado no momento desta discussão aqui a gente acompanha que algumas coisas ainda estão na varanda algumas latas espalhadas aqui provavelmente de bebida e aqui ó a essência e o carvão utilizado na hora de fumar o narguilho então é uma situação bem complicada que esta família acabou vivendo na noite de sábado aqui no município de Cacoal a polícia agora trabalha para tentar localizar esta mulher que está foragida até o presente momento para que ela possa ser responsabilizada e também seja acolhido a versão dela em relação a este fato outra situação que a gente descobriu quando chegamos aqui ao local que estivemos conversando com um outro filho da vítima é que ela já pagou um outro homicídio que ela cometeu alguns anos atrás justamente na linha 7 onde ela assassinou um homem e deixou o outro com as vísceras de fora situação complicada ela já pagou por essa situação mas agora o que pesa é mais um crime de assassinato contra ela e desta vez contra o filho ela que é identificada como Juliana da Silva Medeiros de 37 anos o filho que foi executado por ela Maicon Douglas Medeiros Nelman de 19 anos agora a polícia tenta identificar e conta com a colaboração da população para que ela seja localizada e responsabilizada por esse crime é importante ressaltar ainda que esse ponto onde estamos servia para o uso de entorpecentes as imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí a TV Suruí Obrigado.